Ela quica, ela sobe, ela senta na vara, na onda do lance Ela quica, ela sobe, ela senta na vara, na onda da bala É putaria, é putaria, pai safado É putaria, é putaria, pai safado Muito louca de balão, muito louca de bala É putaria, é putaria, pai safado É putaria, é putaria, pai safado Muito louca de bala, muito louca de bala É putaria, é putaria, pai safado Tomara pra ela, daquele jeito só balão Daquele jeito só quadrado Daquele jeito só balão, só balão Daquele jeito só quadrado Daquele jeito, só quadrado Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ela quica, ela sobe, ela senta na vara Não, anda a tua lança, ela quica, ela sobe, ela senta na vara Na onda da bala, é putaria, é putaria, pai safado É putaria, é putaria, pai safado Muito louca de balão, muito louca de bala É putaria, é putaria, pai safado Muito louca de balão, muito louca de bala É putaria, é putaria, pai safado Daquele jeito só balão, daquele jeito só quadrado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma